Estou aqui para pedir-lhe, não corte a corda do sírio antes da chegada ao Santa Catarina. Há tempo para tudo, para rezar, para trabalhar, para se divertir. Em nossa grande festa, só depois da corda chegar ao final da procissão, é que é hora de cortá-la. Estarei lá para abençoar a todos. Alegria para mim e para você. Queremos uma procissão completa, como deve ser. Feliz sírio para todos.